vocês como eu coloco os microespessores e hoje nós iremos fazer aqui é a furagem do cano né para colocar o registro esse plano já está furado vou falar vocês aqui se caneta aflado com a serra cop né com a furadeira você pode tá fazendo manual também se furam mas é um pouco arriscado se você tiver experiência você acaba furando um pouco maior tá vendo então nós vamos fazer o furo para o registro e meia colocar a borrachinha de proteção né era que se lhe dará água e também segurar o registro não foi isso é esse para fechar e abrir na hora que nós quisemos aqui então eu vou colocar agora o registro aqui se você tem interesse com ver com a furadeira eu posso fazer por outro vídeo mostrando né é com a furadeira que vou fazer aquela do fundo do fundo tem que furar todinha essa aqui é tá uma furada o manual também né com a faca aí você esquenta a faca e venha um buraco no cano devagarzinho e vai rodando até chegar ao patamar aqui o que tem que entrar bem apertado para que não vaze né então também não escapou lá então vamos colocar para testar a nossa irrigação né vamos abrir o registro aqui para sair água e lá após engatar na mangueira e vamos testar e deixar molhar então vocês vão ver hoje funcionando a nossa irrigação acompanha com a gente aqui é o seguinte nós vamos colocar primeiro a borrachinha né que a proteção aqui dentro do furo aqui ó nós vamos com calma você pode utilizar alguma faca para não cortar né ou achar de fenda aqui manualmente da praia também depois que tá pronto observe né ela tá no cano vamos pegar o registro ele vai tá assim ó aí você fecha ele para ter mais apoio no pegar tá vendo ó vamos fazer força no cano e colocar ó e está pronto e da casa essa forma aqui ó gente nós vamos agora engatar a mangueira né depois que a gente testar quem é que na ação a mangueira vai vir e colocar pode esquentar um pouquinho aqui na ponta ou pode também colocar força e mais um pouco de arame que é o que eu faço e aí depois desse procedimento aqui eu até ficar com essa forma aqui tá vendo colocadinha o arame amarrado e agora só testar a irrigação mas antes disso o que eu falei ele tinha testado né já tinha testado ontem já tinha abrido registro mas para mostrar como funciona vou ligar a bomba e vai sair e lembrar o que vocês verem chegou a hora de abrir aí tirar as sujeiras que tem ó ó tem um pouco para assim aqui para cá não cai para baixo olha que maravilha o novo etapa testado aprovado agora vamos colocar conectar né para molhar a nossa capineira aqui é fácil, ó, a gente, um pedacinho de arame, já vou tirar o arame aqui logo, né, pra ficar fácil, a ponta, aqui, ó, pedacinho de arame, sendo galvanizado, puxar a mangueira, ó, pra esticar, vamos conectar, ó, faz uma forcinha, a mangueira tá coxada, ó, sozinho é um pouco complicado, mas a gente faz, né, isso não, não, gente, eu consigo fazer, ó lá, finalizado, ó, arame amarrado, agora chegou a hora da verdade, né, vamos testar, testando, ó, olha que maravilha, começou a encher a mangueira, ó, primeira testada, vamos ver se o serviço foi aprovado, né, deixa nos comentários aí se vocês aprovaram ou não aprovaram, ó, começa a encher, lá no final também, por enquanto não tem nada entupido ainda, ó, olha que maravilha, vamos ligar o segundo agora pra testar também, escute o barulhinho, primeira vez, ó, e aqui está, show de bola, aparentemente, tudo beleza, não teve terra na mangueira, por isso que é importante abrir antes e aí começou a funcionar, ó, vou mostrar de pertinho que não dá pra ver direito, ó, tá vendo? a água saindo, água saindo, água saindo, 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 então a nossa irrigação já está feita, testada e aprovada, deixar a terra encharcar um pouco, né, pra quando a gente for fazer o plantio, a terra já está úmido, o capim só chegar, ó, e germinar, pra não dizer que não tem entupido aqui, tem três entupidos aqui no final, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que que acontece quando entope, também é simples também, ó, aqui, ó, tá vendo? não tá saindo água, ó, a gente vai desenroscar, ó, olha aí, tá vendo? Tira essa pecinha aqui, ó, parte de cima, ela desmuda todinha, se quiser, ó, e aqui, dá entupido, a gente vai, é, o próprio arame que eu coloquei aqui, ó, vou colocar dentro do arame, pra tirar a terra, ó, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto